No Vale do Aço, um homem de 34 anos, ele foi preso por manter uma mulher de 48 em cárcere privado. Gente, como é que pode, hein? A prisão foi realizada em Patinga. Segundo a Polícia Militar, a vítima era ameaçada com uma faca a todo momento. É, gente, não é brinquedo, não. A Gisele Ferreira, é Gisele, século XXI, a Gisele tem detalhes desse caso pra gente. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Militar recebeu informações de que esta mulher, de 48 anos, estaria sendo ameaçada por uma faca e também de supostas agressões. A polícia foi até esta residência, chamou várias vezes por esta mulher, porém sem respostas. E a polícia viu o momento que o homem fugia, um homem fugia pelos telhados. Em seguida, esta mulher apareceu e contou à polícia que várias vezes ela é importunada por este homem e que ontem, na verdade, de terça-feira para quarta-feira, ele quebrou a porta da casa dela e começou a ameaçá-la com uma faca e manteve esta mulher em cárcere privado. Esta mulher, em um momento de distração deste homem, conseguiu ligar para o 190. Agora, Nico, foi um trabalhão que este homem de 34 anos deu pra polícia pra ser capturado, viu? Olha só essa história. Ele pulou vários telhados e acabou caindo e preso. Só que no momento que ele foi detido ali pelos militares, ele resistiu com socos, chutes. A polícia fez de tudo. Usou, inclusive, até mesmo uma corda pra conseguir conter este homem além da algema. E quando ele estava sendo levado para a unidade de pronto atendimento para ser medicado devido aos ferimentos provocados pela queda, olha só o que este homem fez. De acordo com a polícia militar, ele passou a mão que estava suja de sangue no rosto de um policial militar e, segundo a polícia, isso seria uma tentativa de tentar contaminar o PM, porque este homem de 34 anos que estava sendo preso, ele tinha uma doença sexualmente transmissível. Porém, a polícia não informou qual é a patologia deste homem. Agora, ele, depois de ser atendido na UPA, ele foi levado direto para a delegacia de polícia civil e aí por vários crimes que ele deve responder, Nico.